e é isso aí rapaziada começando mais um vlog doido para vocês aí né e já peguei uma rota uma rota da Ubi e uma da Rápido no meio da farmácia um do lado da outra e lá vem um craque vai por ali ó e por dentro ali eu vou mostrar para vocês aqui a entregasinha bonita e aí lá vem a bolança de pet é não é bolança de pet é rapaziada ó a farmácia da Rápido é essa daqui e a outra aqui do lado e vamos lá buscar rapaziada o negócio aqui na nessa loja aqui meu irmão dá sinistro o negócio aqui só tem dois funcionários atendendo o pessoal e esse pessoal idoso aqui não tem paciência né aí fica perturbando a mente dos caras o irmão tem que ter paciência cara o cara tentar fazer o que dá não adianta querer tentar fazer o que não dá né por isso que nessa empresa aqui cara não dura funcionário é um giro de funcionário toda hora ninguém fica aqui agora o porquê eu não sei e é isso aí meninas agora a farmácia aqui do lado aqui ó essa do lado aqui ó eu peguei aqui agora vou pular daqui pegar outra coisa linda fala aí brabão meninozinho bonitinho do papi bota aqui na sombra não quando eu vier a bunda vai assar fala aí brabão é isso aí meninozinho peguei o pedido aqui da 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 outra farmácia tocou o iFood aqui mas era contra mão então não deu para fazer o iFRED né eu vou até calma aí que eu vou vou deslogar aqui o aplicativo do iFRED né que é para não tocar de novo porque o iFRED cara a gente fica logado o dia todo dia todo aí quando é a tardezinha ou a noite aí toca um pedido e o pedido que toca é furada cadê a porra desse aplicativo mesmo esse cacete vou deslogar esse corneto eu vou ligar ele só à noite né é isso aí vamos lá vou fazer o primeiro da ráp e depois eu faço o da da UBS vamos lá é isso aí rapaz eu cheguei aqui no local de entrega da última vez que eu vim aqui eu acho que a moça pediu para eu subir mas ela aí a porta não abriu aí ela desceu e agora vamos descobrir se a gente vai subir ou não né não é essa daqui é no ué 52 que tem esse apartamento 52 ô ô ô meu chefe vai entregar para o 52 para quem? 52 para a dona Anxelha ah 102 pode trazer jovem tá sim senhor ó pelo menos o porteiro ali vai agilizar para nós ali né meninozinho bonito ele é esse daqui o dela é o da Pacheco né vamos lá fazer a entrega da Xipe Xipe vamos lá ô diretor tá só entregar lá é qual o apartamento você falou? é 102 ela botou 52 né é 110 deixa eu ver é 102 é vergueiro ó cheiro é vergueiro não é ribeiro não? não não é ribeiro aqui na general se dá onde diz correia? 300 pronto é aqui mesmo mas tá cheiro é vergueiro né? tá tá porque ela é cheiro é ribeiro varela é deve ter é ribeiro mesmo é ribeiro é porque o nome botou ela completa aqui você só segura aqui para eu finalizar essa câmera aí você grava com ela na rua né? é 24 horas se quiser ver os vídeos lá é só jogar no Youtube lá é né? você vai ver todos os vídeos lá é né? como é que chama? é? vlog do Tony quer botar aí pra você dar uma olhada? vlog do Tony bota aí pra quando quando daqui a uns dois, três dias você vai ver você lá é? é deixa eu botar pra você no Youtube aqui tá no Youtube já? tá olha a Dona Rosa aí ó Dona Rosa deixa eu falar com a Dona Rosa vê a Dona Rosa aí fala pra Dona Rosa aí Dona Rosa já lhe retorna tá senhora? agora mesmo tchau rapaz eu fico pensando que é sempre assim quando a gente vai precisar o pessoal liga pra gente cara eu é do mesmo jeito cara eu trabalho com telefone é? é eu trabalho com bomba vai talvez isso é interessante é interessante pra de um lugar é? é você trabalha com o que? com bomba com bomba? é bomba de bomba de 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 bomba d'água todo tipo de bomba incêndio massagem pressurização só bom aí tá funcionando alguns barulhos tudo tem uma oficina aqui atrás lá do morselinha naquela favelinha não sei se você conhece a minha entendi da borracharia do lado da borracharia tá uma oficina aqui a minha é isso aí rapaz agora vamos fazer o da RAP né o meninozinho ali pediu pra se inscrever no canal ele o porteiro ali agora vamos entregar o da 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 UB lá na barrinha lá do outro lado eita vou pegar uma rajada de vento contra do caramba é isso aí meninozinho transparente bonitinho vamos lá para aqui com a cabeça de pica que tá ali não reclamou de lá né reclamou de lá tá passando mal tá vendo calor né vagabundo aham sei eu sei que tá jogando um suor né vagabundo mentiroso isso é hora de vir trabalhar cara 12 horas da tarde é 12 e pouca já rapaz já até almocei já deixa eu entregar ali valeu cabeça mas tá parceiro ainda não valeu meninozinho vendedor de salgada aí gente boa cabeçinha de pica rapaz olha que vista bonita aqui pra lá a vista é top a água aqui tá cristalina limpinha rapaz sabe como é que é o nome dessa rua aqui o conde deu ai meu deus é nome de rua doida o conde deu o nome da rua o conde deu rapaz a última vez que eu vim entregar nesse nesse prédio aqui adivinha dei azar igual naquele outro condomínio o pneu furou deixa eu ver aqui se tem número de prédio num prédio não num do apartamento né no caso cadê na claridade dessa não dá pra ver nada deixa eu ver ó porra tá de sacanagem meu irmão não botaram o nome do apartamento puta que pariu meu irmão deixa eu ver se tem um pacote no apartamento caraca a primeira vez deu errado o ser humano também não botou número de apartamento e agora não é possível que também não botou cara porra de droga é essa meu irmão deixa eu ver ah o pacote tem boa tarde 101 tá ok pode ser humano não atender agora né o nome oi oi botou a integra farmácia tá ok obrigado nenenzinho tá descendo rapaziada um meninozinho tá descendo vamos aguardar aqui o meninozinho vamos aguardar o meninozinho descer o meninozinho tá vindo boa tarde dona Sônia né show obrigado tá tchau é isso aí pedido finalizado agora vamos aguardar a próxima vou ligar rápido aqui de novo 5 horas da tarde é o pior horário pra você andar na rua por aqui rua tudo cheio de de carro gente tem que sair do trabalho eita craque velho doida meninozinho pra gostar de queimar as coisinhas tem que ir por aqui esse horário é o pior horário que tem pra você andar caramba tem que cortar a caminha tem que cortar a caminha pelas calçadas porque se não cortar você não anda viciado velho celular rapaziada rápido tem uma uma opção do alto acete as coisinhas aqui não usam seta não puta porra as porra aqui não usam seta não sem saber caramba eu tenho que trocar esse negócio dessa bike cara tá quase dando ruim pra trabalhar a rapi tem uma opção de alto acete que só manda corrida ruim cara eu vou tirar essa opção vou fazer essa entrega aqui desse alto acete e vou tirar essa opção só corrida ruim só corrida ruim rapaz o iFood tá com uma palhaçada agora eu não sei se é só na minha ou é na conta de de todo mundo que tá acontecendo isso acho que é só no nuvem né se você rejeitar uma corrida do iFood ele não te manda mais corrida durante aproximadamente umas 5, 6 horas ele não te manda corrida e se você rejeitar só manda corrida ruim entendeu o aplicativo de cor não é esse cara tá horrível trabalhando o iFood eu prefiro eu prefiro fazer corrida ruim da rapi de 6 reais opa tá de saca nessa cidade assim não 16,99 vou fazer essa eu prefiro fazer corrida prefiro fazer corrida de 6 reais da rapi do que esses pedidos véi nojentos do iFood ô meninozinho bravo tô por aí rapaz tô por aí rapaz cuidado que o batman tá aí na área hein não é o batman não eita pensei que era o batman rapaz a rapi tocou pra mim a corrida de 7 e 20 quando eu cheguei aqui na farmácia adivinha quanto 6 e 20 é mole ah filha da puta ô tá de sacanagem mas tá bom quando eu cheguei aqui peguei uma uma ubi tá bom né ou seja não compensou vou fazer a entrega da rapi aqui depois eu faço da ubi vou lá buscar o da ubi cheguei aqui no local de entrega aqui os caras que são desenrolados vamos ver se o se o meninozinho tá desenrolado aí hoje tem um porteiro aqui que é enrolado mas tem uns aqui que é desenrolado vamos ver boa tarde meu brother vou falar agora nesse condomínio aqui o porteiro liga pro cliente o cliente liberou opa pode liberar pronto acabou mas os outros condomínios é uma palhaçada é do caralho ai tem que dar RG ai tem que se identificar ai tem que revistar revistar meu pau porra caralho tomate culo rapaz condomínio nojento da barra cara rapaz já da entrega da ubi que eu fiz agora há pouco sem ser essa que eu vou buscar agora eu ganhei cinco quantas caixinhas até me assustei do caralho no do caralho de caralho acol do caralho de caralho amazô amazô Aguarda que o ser humano vem Boa tarde Obrigado, tá bom, descanso pra senhora Ele tá me esperando aqui Ele é o elevadorzinho do neném, tá me esperando aqui Ah é, ó, aqui o Altacete é esse daqui, ó Vou tirar agora o Altacete Vamos aí Vou tirar o Altacete Porque só tá tocando furada, meu irmão Só furada Pronto, tirei É isso aí, vamos aguardar a próxima Olha rapaziada, peguei uma moto aqui da Uber Aquela Uber que tocou pra mim Aí caiu mais uma aqui, essa daqui pagou 5 reais 5 e pouco Ó, o Uber não usa seta não Essa diferença pelo menos, né? Parabéns Ó, uma rota Uma rota Tá pagando 9 E a outra tá pagando 5 Que cálculo doido dessa porra desse aplicativo Por aqui Por aqui Ó, fechamento, tu por aí, rapaz? Sabe que tu é brabo, né? É isso aí, gente Fiquei aqui o Os dois pacotes Né? Pra entregar, ó Olha esse pacotinho Vou entregar um pedido pedido Vou botar meu celular pra carregar aqui Né? Pra aguentar até as 9 Pra ter de aguentar até as 9 Deixa eu botar o maçarico doido aqui dentro, né? Rapaz, eu adoro hoje Quase que eu não tô vendo esse meninozinho hoje, hein, pô? Eu acho que o meninozinho sumiu Tão viajando o meninozinho Não vi nenhum Eu vi um maconha na rua Aí esse meninozinho mesmo do papai Eu não vi quase nenhum, não E vamos lá Rapaz, essa pontezinha aqui tem história, meu Eu vou atravessar umas mil vezes essa ponte aí Hoje é a primeira vez, hoje É cansativo, cara, atravessar essa ponte toda hora Toda hora, toda hora, atravessar, toda hora atravessar essa ponte Puta que pariu, mano É cansativo, cara É uma subidinha enjoada Rapaz, olha o meninozinho O meninozinho apareceu, hein Passou um ali agora Eu vou pra lá também Nada O meninozinho apareceu Vai fazer Tá fazendo a matilã dele Na bikezinha elétrica Eita porra O carro ali Andando de bikezinha elétrica Pra não poluir o ar Eita meninozinho É pra salvar O planeta, meninozinho Ai papai Eu quero uma bikezinha elétrica Que eu quero salvar o planeta Pra meu filho não queimar a braba Ô, quer dizer o mate Queime papai Então como é que meu filho vai salvar o planeta Eita meninozinho Pra queimar o matezinho É isso aí Tô chegando aqui no No condomínio Da entrega aqui, né É o condomínio do Ih, rapaz O porosinho nervozinho Tá ali O meninozinho nervoso Ele tá ali O meninozinho nervoso É isso aí, meu amigo Procura aqui, ó O pacote O meninozinho do pato Deixa eu ver esse daqui Eita, ele tá ali O meninozinho nervoso Vamos ver lá Ele tava até olhando pra cá já O meninozinho Hum, garotinhozinho Tá vindo dali Vamos lá Boa tarde, doutor 1902, doutor Farmácia Rapaz, é boa noite, meu amigo Tem que dar boa noite, rapaz Completo Boa noite Ah, agora eu senti firmeza Como o cara vai É isso aí Agora vamos passar aqui pra próxima Pô, não vem toda apagada Com o farol pela apagada Vamos lá fazer a outra 161 Rapaz, será que Esse endereço tá certo? Vou até confirmar aqui Eu vi outro endereço aqui Calma aí Tá isso mesmo Vamos lá Vamos lá fazer a entrega do Do Tadal Do meninozinho Rapaz, essa subida aqui Era no barro, meu irmão Era na pedra, entendeu? Aí agora, ó Fizeram uma obra ali na frente Aí fizeram um empreendimento aqui, ó Fizeram essa obra aqui Até agora ficou bom Ficou ruim, não Um meninozinho ali Correndo ali, ó Quase que atropelado pelo carro Meninozinho Ai, papai Eu vou dar umas carreirinhas, papai Na praia Pra quê, meu filho? Meu filho vai Meu filho vai Vai, vai, vai Vai correr na praia Ai, papai Eu vou correr Pro meu bombosinho ficar duro Ai, meu filho Não vá não Que vai chover Não, mamãe Mas eu preciso Do meu bombosinho ficar duro pro verão Eita, meninozinho Pra gostar de se cuidar, hein Ah, nenêzinho protetor Vamos que vamos, doido Isso aí, diretoria Pega a liberação aqui Deixa aqui na portaria Aqui Ainda bem, ó Olha lá, diretoria Deixa na portaria 1410 Pediu pra deixar aqui? Tá Deixa eu só finalizar aqui Qual o seu nome? Américo Marcelo É pra que os porteiros aqui Agilizam o nosso trabalho, né, cara? Eita, porra Qual que o seu nome você falou? Américo Marcelo Eita, meninozinho chorando Mamãe, eu quero É sorvete da Itália, não é? Aí não dá, ó Mamãe, eu só quero se for da Itália Valeu diretor, bom trabalho aí, tá? Eita, eita Vamos que vamos É, meninozinho Peguei mais uma da Uber aqui De 10 conto, né? Essa daqui é 10 conto Hoje eu fiz 3 da Rappi 3 entregas da Rappi O que que essas porra tão fazendo? Que pariu Peguei 3 da Rappi E 3 Da Uber Tá procurando Tá procurando Esse menino Depois acontece o acidente aí Aí fala que culpado é o motorista Olha Maconhão do diabo Minha lâmpada queimou As luzinhas, pisca pisca queimou Deu ruim Eita, porra, a gente tá bom Pelo menos Eu botei, né? Vou dar uma olhadinha pra ver o que que houve É isso aí, vamos, vamos É, rapaz, eu tô chegando aqui no local de entrega E esse condomínio aqui, cara É um dos piores pra entregar Os portéis aqui trabalham de mau humor Tem má vontade Com o caramba Peço que os caras trabalham revoltados Prendi a bike aqui Pode dar mole não O barbudinho leva, mano É, mole aqui Os filhos do barbudinho levam, meu irmão Aqui o espurreiro trabalha revoltado Os caras trabalham com raiva aqui, meu irmão Quer ver? Foi igual mudou a equipe aí Pode ser que mudou a equipe Vamos ver Rapaz, parece que esse porteiro aí Deu uma descarregada no maçarico dele Acho que descarregou o maçarico dele Essa semana aí Porque, ou então hoje, né? Porque aí tá mais tranquilo Esse porteiro aí tá mais tranquilo Acho que ele descarregou o maçarico dele Vamos ver como é que vai ser Rapaziada, rapaz Esse elevador aqui tem o telão do meninozinho Ô meninozinho bonito Né? Telão do menino Deixa eu ver aqui, ó Sábado vai em temperatura de 19 a 32 graus Hoje tá 17h30 Não, então eu vou correr errado Tá mais quente, porra Tá mais quente E vamos lá Opa Valeu, meu senhor Obrigado Valeu, boa noite Sim, já tava na porta esperando, né? Aí sim, meu irmão Gostei de ver, hein? Ah Era pra ser todos assim, meu irmão Eletromídia Hum Meninos gostam de escutar eletromídia Olha, tá com dinâmica aqui Esse pedacinho aqui, ó Se a gente pegasse uma aqui era bom, né? Menos pra praia Mas tá bom Vamos ver A gente consegue pegar uma É isso aí, rapaziada Eu vou finalizar o vídeo por aqui Porque Hoje já deu Já são Vai dar oito Já é mais de oito horas Vai dar nove horas da noite, né? Eu não posso ficar muito tempo na rua Porque O Rio de Janeiro tá perigoso, meu irmão O Rio de Janeiro tá minado Tá minado Então Vou finalizar por aqui Se você assistiu até aqui Deixa aquele like aí Show de bola Pra ajudar a gente aí E o seu comentário Beleza? Tamo junto E até o próximo vídeo Fui, maluco! Tchau, tchau! Tchau, tchau!